Música Estranho, né? Papai chegou de viagem hoje e mãe ainda não ligou. Ah, relaxa. Ele deve estar resolvendo os detalhes da sua festa. É verdade. Ele gosta de tudo, certo? É. Fica tranquila. Daqui a pouco ele te liga. Mas agora pra que eu posso ficar tranquila? Eu preciso ligar pro cara do som, que ele ainda não me resolveu. O horário que ele vai chegar. Você tá brincando, né, Júlia? Ah, pior que não. Mas é sério, daqui a pouco ele me liga. Eu não acredito. Você é muito irresponsável. Calma, Silvinha. Quando é que foi que eu te deixei na mão? Teve o dia do shopping. Semana passada você não fez meu dever. Teve na festa do papai. No churrasco. Ah, tá bom. Já entendi. Mas essa vez vai dar tudo certo. Sério, confia em mim. Quer dizer, pode confiar. Ih, confia em mim. É sério. Pode confiar. Assim você me deixa nervosa. E nervosa você sabe que eu não faço nada direito. Não, Júlia. Calma. Você já não faz nada direito. Alô? Ai, tá vendo? Perde a ligação. E se fosse o cara? Quem sabe se você ligar ele atenda. Tá aí uma boa ideia. Alô? Alê? Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti